Testes clínicos óculomotores. A execução de todos esses testes agora será com o paciente com a cabeça parada realizando somente movimentos oculares. Cerca de 90% dos testes otoneurológicos, ele ocorre sobre os olhos do paciente. Então agora nós vamos passar uma sequência de testes clínicos óculomotores que nós aplicamos na prática com os nossos pacientes. O primeiro teste é o teste de amplitude de movimento ocular. O fisioterapeuta vai se colocar à frente do paciente e então ele vai desenhar com o seu dedo uma letra H na frente dos olhos do paciente. E o paciente terá que acompanhar então somente com o seu movimento ocular a ponta do dedo do profissional. O paciente sentado vai acompanhar somente com os olhos a ponta do meu dedo e vai desenhar uma letra H. Vamos lá? Só os olhos acompanham. Para cima e para baixo, literalmente desenhando uma letra H na frente dos olhos do paciente. E o terapeuta vai julgar como que o paciente acompanha, se ele consegue acompanhar todo o movimento e caso o paciente sinta algum sintoma, relatar para o profissional. Durante todo o teste o paciente tem que manter com a cabeça estática. Segundo teste, o teste de estagno espontâneo. O fisioterapeuta irá apenas observar se existem movimentos oculares em repouso, sem fixação ocular. Ou seja, se manter à frente do paciente e ver como que se comporta o seu olhar. O estagno vai bater sempre para o lado que está indicando a lesão periférica, caso isso aconteça. afetando o que? O nervo vestibular, numa fase aguda da neolite. Ou seja, me posiciono à frente do paciente e só observo como que esse paciente se comporta. Se ele apresenta, nesse exato momento, algum movimento involuntário, isso com certeza vai me indicar ali uma lesão periférica e o lado que está comprometido, como por exemplo, numa fase aguda da neolite. Então, me posiciono à frente do paciente e só observo o comportamento dos olhos dele. Se ele apresenta ou não algum estagno. Se ele apresentar um estagno batendo mais para um lado que para o outro, isso vai me indicar, é claro, a fase rápida do estagno, o lado que está comprometido, o lado da neolite. Cuidado! Nistagnos puramente verticais ou só torcionais, isso pode ter também uma origem de sistema nervoso central. Terceiro teste, o teste de nistagno semi-espontâneo. Então, o paciente com um olhar fixo em um dos dedos do fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai deslizar, vai desviar esse dedo lateralmente cerca de 30 graus inicialmente e depois levar até a extremidade desse campo visual. O paciente com a cabeça parada, peço para o pessoal ter que olhar fixo na ponta do meu dedo. Então, desvio 30 graus para um lado, no caso aqui para o lado direito. Vejo o comportamento do paciente, se ele apresenta algum estagno. Não apresentando, eu vou levar, não pode a cabeça, até a extremidade do campo visual dele. Voltando à posição inicial, 30 graus para o outro lado e 30 graus na extremidade. Observando o quê? Se esse paciente tem uma acentuação desse nistagno durante o teste. Por isso, nós chamamos esse teste de teste semi-espontâneo, induzindo com o movimento ocular. Quarto teste é o teste de convergência. Esse teste, ele vai realizar o quê? A convergência ocular, o paciente vai ficar vesguinho. A gente vai ver a incapacidade desse paciente de trazer os olhos para dentro. Isso pode indicar para nós o quê? Uma paresia do músculo reto medial ocular. Peço para o paciente olhar na ponta do meu dedo e vou aproximando até a ponta do nariz dele. Peço para ele acompanhar. E vou observando como se comporta o movimento ocular do paciente. Volto. Acompanho o meu dedo até a ponta do nariz. Bem, 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 bem. Muitos pacientes durante esse teste, no caso dela, tem capacidade. Ela tem uma fuga do olho esquerdo. Ou seja, os dois olhos começam a convergir. Em dado momento, o direito continua, mas o esquerdo para e volta. Então, aqui já começa a indicar uma certa paresia, uma certa diminuição da atividade muscular do reto medial do olho esquerdo da paciente. Depois, nós temos o que nós chamamos de cover test, ou skill deviation. O paciente vai manter um olhar fixo num ponto do dedo do fisioterapeuta, onde ele ou no nariz, o fisioterapeuta, ele vai bloquear a visão de um lado, hora do outro. Se durante a aplicação do teste houver um desvio vertical, ou seja, o olho do paciente, ele cai no sentido verticalmente, isso pode indicar problemas vestibulares ou até cerebilares e psilateral ao teste avaliado. É o olho que está sendo examinado. Por exemplo, ele coloca a frente do paciente, ora eu vou tampar um olho, ora eu vou tampar outro olho do paciente. Peço durante toda a execução que ele olhe no meu nariz. Vou tapar aqui o olho direito e assim que eu tirar, eu vou ver o comportamento desse olho. Tirei. O olho tem que se manter na mesma posição. Se ao tirar esse tamponamento ocular, o olho tiver um estágmo, apresentar uma queda vertical, isso pode indicar problemas vestibulares ou cerebilares e psilateral ao lado avaliado. Então, tapo de um lado, mantenho o olhar no meu olho. Eu não estou avaliando o olho contrário, é o olho tapado quando eu tirar a mão. Então, esse teste nós chamamos de Cover Test ou Skilled Evasion. Sexto teste, o teste sacádico. O paciente, ele vai olhar diferentes alvos fixos indicado pelo fisioterapeuta, tanto na vertical como na horizontal. O paciente sentado, passo para ele. Pode olhar para o meu... Então, o que eu costumo dizer nesta forma, quando eu vou avaliar, segurar uma caneta de um lado. Então, vamos supor, estou aqui, o objeto é desse lado, o meu dedo no outro. Quando eu falo caneta, vou olhar desse lado e dedo para o outro lado. Caneta, dedo, caneta, dedo, caneta, dedo, caneta, dedo, caneta, dedo, caneta, dedo. Esses movimentos oculares nós chamamos de sacadas. Ou seja, ele olha para um lado, ele olha para o outro lado. Ele olha para cima, ele olha para baixo. Então, são diferentes alvos fixos, tanto na vertical, quanto também na horizontal. Depois, o sétimo teste, é o teste de perseguição ou rasteio. O fisioterapeuta agora, ele vai fazer diferentes movimentos, ou seja, um alvo móvel e o paciente, ele vai acompanhar com seus movimentos oculares em diferentes direções. Então, eu vou fazer um X, um quadrado e o paciente tem que acompanhar com os movimentos oculares. Olhar fixo no meu dedo, sem movimentar a cabeça. O paciente acompanha com seus movimentos oculares. Durante o teste, eu observo se o paciente consegue ocupar, acompanhar precisamente o meu dedo e peço para ele me relatar caso ele tenha algum outro sintoma. Muitos pacientes, às vezes, podem apresentar sintomas de náusea, sintomas desconfortáveis, mal-estar durante a aplicação do teste. Esse é o teste de perseguição ou rastreio. Depois, nós temos o oitavo teste, o teste optocinético, onde o paciente, ele deve acompanhar alvos móveis passando repetidamente em frente aos seus olhos, como se fossem vagões de trem passando aqui à frente. Então, eu vou passar os meus dedos na frente dos olhos do paciente e ele vai ter que acompanhar dedo a dedo, passando para um lado, passando para o outro. O paciente sentado, coloco os meus dedos na frente dos olhos do paciente e eu vou pedir para ele acompanhar dedo a dedo, desde o dedo mínimo de uma mão, isso até... Então, aqui eu provoco no paciente o quê? O que nós chamamos de um estagno induzido. Ele tem que ter uma troca rápida ocular. E eu vou perguntar se o paciente sentiu algo durante o teste ou, caso eu perceba que ele tem uma certa dificuldade, isso pode indicar já alguma disfunção óculo-motor. Depois nós temos o nono teste, que é o teste de movimentos combinados. Eu vou pegar toda essa sequência de testes e vou aplicar em ordens aleatórias com esse paciente, ok? Depois, próximo teste, o teste, décimo teste, o teste de pressão no tragos. O físio, ele vai realizar o quê agora? Um tamponamento do meato acústico do paciente. Então, essa cartilagenzinha que a gente tem aqui no ouvido vai aplicar, então, o tamponamento de um lado apenas e vai observar se existe um desvio ocular para o lado oposto, porque isso pode indicar para nós uma fístula pele linfática, ou seja, algum aumento de pressão ocular que leva o olho na direção oposta. O paciente sentado, o físio vem aqui, então, esse aqui é o tragos, ok? Essa cartilagem que fica bem no meato acústico. Ele vai, então, fazer um tamponamento aqui, no caso, do lado esquerdo, e vai observar o movimento ocular do paciente. O paciente olhando o nariz do terapeuta. Caso haja algum desvio ocular para o lado oposto, isso pode indicar uma fístula pele linfática do lado aconetivo, do lado avaliado, ou seja, o desvio ocular foi para a direita e o comprometimento está do lado esquerdo. Depois, nós temos o teste de hiperventilação. O que o paciente vai fazer? No teste de hiperventilação, vai ser um teste realizado por cerca de 30 segundos a 1 minuto, aonde o paciente vai realizar, com a boca aberta, uma hiperventilação, que irá gerar uma alcalose respiratória e tontura por acúmulo de CO2. Esse teste é positivo se ele gerar mistalho. Ou seja, o paciente nessa posição, peço para ele hiperventilar. Boca aberta. Cerca de 30 segundos a 1 minuto. Ao término do teste, muito provavelmente esse paciente, por ter essa alcalose respiratória, isso vai gerar uma sensação de tontura. Mas caso tenha um estagno associado, a gente vai documentar. E por fim, nós vamos fazer um teste de vibração do mastóide, nosso décimo segundo teste. O paciente sentado, o terapeuta vai posicionar a mão na região do processo mastóide, cabeça sem angular, uma angulação neutra, ok? Posição neutra. E o paciente vai vibrar sobre o mastóide do paciente, observando se existe algum movimento ocular. Olhos abertos, olhando o meu nariz. Então, aqui eu estou avaliando o abrigo do lado esquerdo. Então, eu vou vibrar sobre o processo mastóide. Se durante essa vibração isso gerar algum movimento de um estagno, isso também pode indicar para a gente alguma fístula perilinfática do lado e o psilateral. Esses, então, são os testes óculos motores clínicos aplicados com o paciente na beira do leito. Então, eu vou fazer um teste de vibração.